CAPÍTULO 6 E sete sacerdotes levarão sete buzinas de chifre de carneiro diante da arca, e no sétimo dia rodeareis a cidade sete vezes, e os sacerdotes tocarão as buzinas. E será que tocando longamente a buzina de chifre de carneiro, ouvindo de voz o sonido da buzina, todo o povo gritará com grande grita, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Então chamou Josué, filho de Num, aos sacerdotes e disse-lhes, Levai a arca do concerto, e sete sacerdotes levem sete buzinas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor. E disse ao povo, Passai e rodeai a cidade, e quem estiver armado, passa diante da arca do Senhor. E assim foi, como Josué dissera ao povo, que os sete sacerdotes, levando as sete buzinas de chifre de carneiro diante do Senhor, passaram e tocaram as buzinas. E a arca do concerto do Senhor os seguia. E os armados iam adiante dos sacerdotes que tocavam as buzinas, e a retaguarda seguia após a arca, andando e tocando as buzinas. Porém ao povo Josué tinha dado ordem, dizendo, Não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até ao dia em que eu vos diga, Gritai! E fez a arca do Senhor rodear a cidade, rodeando-a uma vez, e vieram ao arreal, e passaram a noite no arreal. Depois Josué se levantou de madrugada, e os sacerdotes levaram a arca do Senhor. E os sete sacerdotes que levavam as sete buzinas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor, iam andando e tocavam as buzinas. E os armados iam adiante delas, e a retaguarda seguia atrás da arca do Senhor, os sacerdotes iam andando e tocando as buzinas. Assim rodearam outra vez a cidade no segundo dia, e tornaram para o arreal, e assim fizeram seis dias. E sucedeu que, ao sétimo dia, madrugaram ao subir a da alva, e da mesma maneira rodearam a cidade sete vezes, E sucedeu que, tocando os sacerdotes a sétima vez as buzinas, disse Josué ao povo, Gritai, porque o Senhor vos tem dado a cidade. Porém a cidade será anatma ao Senhor. Ela e tudo quanto houver nela, somente a prostituta Raab viverá. Ela e todos os que com ela estiverem em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviámos. Tão somente guardai-vos do anatma, para que não vos metais em anatma tomando dela. E assim façais maldito o arreal de Israel, e o turveis. Porém toda a prata e o ouro, e os vasos de metal e de ferro, são consagrados ao Senhor, e irão ao tesouro do Senhor. Gritou, pois, o povo tocando os sacerdotes as buzinas, e sucedeu que, ouvindo o povo o sonido da buzina, gritou o povo com grande grita, e o muro caiu abaixo. E o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e tomaram a cidade. E tudo quanto na cidade havia, destruíram totalmente a fio de espada, desde o homem até à mulher, desde o menino até ao velho, até ao boi e gado miúdo, e ao jumento. Josué, porém, disse aos dois homens que tinham espiado a terra, Entrai na casa da mulher prostituta, e tirai de lá a mulher com tudo quanto tivere, como lhe tendes jurado. Então entraram os jovens, os espias, e tiraram a Rahab, e a seu pai, e a sua mãe, e a seus irmãos, e a tudo quanto tinha, tiraram também a todas as suas famílias, e puseram-nos fora do arreial de Israel. Porém, a cidade e tudo quanto havia nela queimaram no afogo, tão somente a prata e o ouro, e os vasos de metal e de ferro deram para o tesouro da casa do Senhor. Assim, deu Josué vida à prostituta Rahab, e à família de seu pai, e a tudo quanto tinha, e habitou no meio de Israel até ao dia de hoje, porquanto esconderam os mensageiros que Josué tinha enviado a espiar a Jericó. E naquele tempo, Josué os esconjurou, dizendo, — Maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar esta cidade de Jericó. Perdendo o seu primogénito, afundará, e sobre o seu filho mais novo lhe apurá as portas. Assim era o Senhor com Josué, e corria a sua fama por toda a terra. Perdendo o seu filho mais novo,